Senegal, tribunal absolveu Suman Sonko das acusações de violação e ameaças de morte, mas condenou a dois anos de prisão por corrupção. Pugando ao presidente Yohair Museven, defendeu a assinatura de uma das mais severas leis anti-LGBTQ do mundo. Numa reunião do seu partido, Museven afirmou que a homossexualidade é uma doença e ignorou as ameaças ocidentais de cortes de ajuda. Na África do Sul, autoridades montaram um hospital de campanha para fazer face a um surto de cólera próximo à capital pretória. Autoridades já reportaram 17 mortes. Em Nigéria, formam-se longas filas de espera nas bombas de gasolina à medida que o preço triplica três dias depois de Bola Tinubo ter anunciado que iria acabar com os subsídios aos combustíveis como primeira medida após a tomada de posse. Em Sudão, muitos artistas, tal como milhares de sudaneses, abandonaram o país devido aos combates em Karpun. .